Em 2019 foram salvas no mar 309 pessoas em operações coordenadas pelo Centro de Operações Marítimas. Já este ano foram 74 os salvamentos efetuados. Quem trabalha neste Centro de Operações na base do Alfeite, em Almada, tem uma missão de 24 horas por dia, todos os dias do ano, para as operações de salvamento numa área que inclui toda a costa portuguesa. Vai além da Ilha do Corvo, nos Açores, no meio do Atlântico, até às Ilhas Desertas, na Madeira, num total de quase 6 milhões de quilómetros quadrados. A sala tem uma dezena de ecrãs gigantes, imagens GPS, imagens ao vivo de vários portos e foi dali que o pessoal do Centro de Operações Marítimas já assistiu em direto ao naufrágio de um veleiro. Já conseguimos ver aqui uma situação de duas pessoas que estavam dentro de um veleiro e que, em desespero, porque o veleiro estava atravessado a ondulação e estava a balançar violentamente e, com receio, atiraram-se para dentro de água. E vimos as pessoas aqui a nadarem desde o veleiro até à terra. E o que nos mais assustou aqui é que só vimos um a chegar à terra. E depois, durante esse período, foi tudo ativado, os meios de salvação, e acabou, infelizmente, depois por a senhora sair em cadáver. Na sala cheia de computadores e telefones, está também instalado o Centro Coordenador de Busca e Salvamento e a Célula de Acompanhamento de Navios Mercantes de Bandeira Portuguesa, que também dá apoio a operações militares da Marinha, como a que está em missão em São Tomé e Príncipe. No Centro de Operações Marítimas existe uma hotline, uma espécie de telefone vermelho, com a Força Aérea Portuguesa principal parceiro nas suas missões e, fundamental, nas missões de busca e salvamento. Nós, aqui nesta sala, neste Centro Coordenador, coordenamos o empenhamento de todos os meios. Principalmente, o nosso grande apoio nesta ação é a Força Aérea, mas contamos também com a navegação mercante e com a navegação de pesca e com todos os que estejam no mar e próximo do evento. Temos uma ferramenta que são os nossos olhos. Isto é o sistema dos sistemas. É um sistema que faz a fusão de outros sistemas e que nos permitiu concentrar toda a informação que estaria espalhada num só sistema que é o chamado Oversea. Foi desenvolvido pela Critical Software. É uma empresa nacional, sediada em Coimbra. Todos estes pontos são navios. Podemos ver aqui navios a azul, que são navios de pesca. Podemos ver navios a tanca. Podemos ver navios, também, alguns voleiros. Ou seja, cada navio, cada tipo de navio, tem uma cor que o identifica. O comandante Madaleno Galocha, que comandou o navio Viana do Castelo na missão Frontex no sul de Itália em 2017, voltou a cruzar-se com o tema dos migrantes na sala da base do Alfeit. Em agosto, foi o 112 da Autoridade Marítima a receber o alerta para a chegada de um grupo de migrantes marroquinos na Ilha do Farol. Depois de difundido o alerta e passada a informação ao capitão de Porto, foram empenhados os meios na alçada da Marinha, enquanto as outras forças policiais também se puseram em campo. Obrigado.